Olha que pega, que pega Essa praga, essa praga Que pega, que pega Teu tom de ignorar, agora vou quebrar Vai ser como uma tapa, no meio da sua puça Só vou falar verdades que você não quer escutar Você vai sentir vontade de fugir, de se empregar Até sentir saudades Até ficar perdido, arrastejar E volte a voar devagar, até sua raiva te alcançar Sobrar essas braças, atizando fogo Pra se espalhar pelo seu corpo todo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Airbrain 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 Se inscreva no canal. Olha que pega, que pega, sapraga, sapraga, que pega, que pega, sai zica. É bom você ficar ligado, aqui o buraco é mais embaixo. Não vacila, aqui o bicho pega, não duvida do poder da negra feia. É bom você ficar ligado, aqui o buraco é mais embaixo. Não vacila, aqui o bicho pega, não duvida do poder da negra feia.